Olá pessoal, olha só, ontem tive que sair a tarde e antes de sair resolvi colocar um alimento para essas urussus aqui, nesse coxo aqui, coloquei ali de fora um pouco de xarope para elas, pensa numa burrada que eu fiz, aí coloquei ali e saí. Hoje de manhã quando eu cheguei, vi um monte de abelhas agonizando no chão e aí peguei aqui, olha só para isso, tem mais de 50 abelhas aqui e elas estão voando aqui, elas vêm para brigar, estão querendo atacar aqui na minha mão, eu vou ter que dar um pause aqui para evitar. Então olha só, tem mais de 50 abelhas aqui, elas voltou aqui, elas são muito defensivas por causa da troca de feromônio, o feromônio dessa daqui mesmo elas mortas e ainda estão atraindo essas outras aqui, daquela colônia ali. Então pessoal, muito cuidado aí, não adianta, eu não posso mais fazer, tratar elas em tratador externo, porque elas se matam, olha só o prejuízo. Mais de 50 abelhas aqui, não sei de qual que são, porque eu estou com 3 urussus aqui, uma eu tenho certeza que é 10, porque o tratador estava ali e as outras eu não sei de quais as outras caixas que vieram. Mas mesmo assim, para uma colônia perder aí, digamos, que seja meio a meio, 25 de cada colônia, para dar 50 aqui, é bastante abelha e são as campeiras, né? São as campeiras que eu acabei perdendo aí. Então, é, que vocês que têm aí, tomem cuidado na hora de fazer tratamento externo, porque pode acontecer isso aí e elas se estranharem, né? Devido aos feromônios diferentes e acabarem se matando. Foi o que aconteceu aqui com a minha colônia. Eu tenho outras colônias aqui do lado, É, mas acredito que essas daqui tenha sido dessa e dessa outra colônia ali, ó. São mais próximas. Tem uma do outro lado lá, mas é um pouco mais longe. Eu acredito que tenha sido dessas duas. Mas é um prejuízo bem grande e aqui ela já está voando aqui de novo. Eu vou fechar o vídeo, porque senão vão acabar ainda... Ela se gruda, né? Ela se gruda aqui e não larga mais e morre em bolada junto com a outra aqui. Beleza? Então, eu fico alerta aí pra vocês.